Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Exército Brasileiro. Sim, é lá do canal do Felca. Já tem um tempo que eu não trago um vídeo do canal dele, devido aos strikes que, graças a Deus, saíram nesse sábado aqui do canal. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que a culpa foi do Felca, não. Muito pelo contrário, ele não tem culpa de nada em relação aos strikes que eu tomei aqui no canal. Foi dos vídeos dele que eu assisti, mas não necessariamente por causa dele. Vocês vão entender o que eu vou explicar aqui agora. Se vocês acompanharam o que aconteceu, a novela, o drama que aconteceu aqui no canal, vocês sabem que eu tomei um strike aqui. Não por causa do Felca, como eu já falei, mas foi por causa de um conteúdo específico que ele falou. Eu reagi e eu acabei tomando um problema aí que é uma coisa que eu não sou, que é nocivo e perigoso. Então assim, só pra deixar claro, eu estou vendo, eu vou voltando a trazer alguns vídeos do Felca. Não vai ser todos, vai depender muito do vídeo que ele estiver falando. Se ele estiver falando de, por exemplo, pegadinhas ou coisas perigosas, ou não só ele, mas também outros canais, eu obviamente não estarei trazendo, tá? Eu estarei voltando com o Felca aí agora, trazendo pra vocês esse último vídeo, que pra mim, no caso, é o último, né? Pelo menos que eu vi aqui. Bora ver o que ele estava falando a respeito do exército brasileiro, ouvi uma thumb de um cara meio sofrido aí, então bora entender essa parada, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, eu peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. É, e pesada poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. ALEXANDRE MARIA Imagina você, eu quando fui me alistar no exército, quando eu tinha 18 anos, né, todo homem tem que se alistar, o general olhou pra minha cara e falou assim, não, eu quero que você mete o pé daqui, que você é magrelão e esturricadão, todo touro, ainda é todo touro, então eu não quero saber de mongolão aqui no meu departamento, não. Aí eu naquela energia comecei a chorar pra caramba, né. Falei assim, não, até a próxima. Ele falou, o que você falou? Eu falei, não, é que eu sou o felca do YouTube. Ele falou, o quê? Eu falei, do YouTube, é a nova profissão, é a nova moda, é a nova moda do verão, porque todo mundo se divertia. Os YouTubers, os TikToks, essa é a profissão de verdade, essa é a profissão que vai mudar o mundo. Ele falou assim, eu quero que você vá tomar no seu cu. A honra de YouTube, você é uma profissão mais imbecil que existe, daí eu tive que concordar, né, claro. Ele começou a ficar muito puto, ele falou assim, não mete teu pé no meu departamento, eu nunca vi ninguém tão imbecil, eu nunca vi ninguém tão mongolão quanto você. Vai ao tortão, ao mongolão. Eu falei assim, não, é que o YouTube é a nova geração. YouTube, quando a molecada quer se divertir, entrar lá. Ele começou a se revoltar, assim, eu nunca vi ele tão nervoso, né. Daí eu peguei e falei assim, não, é o YouTube, é a seita. Daí ele falou assim, opa, aceita, eu conheço. Daí eu falei assim, quem não conhece? Opa! A gente deu risada pra caramba, acabou que ele terminou me mamando. Nessa parte eu prefiro não entrar em detalhes. Enfim, voltei pra casa naquele dia, voltei machucado, naquele dia eu gravei revoltado. Olha, tem... Hum... Cinco anos que isso aí aconteceu, o YouTuber segue sendo mongol, uma profissão mongol. A profissão mais imbecil que tem, eu sou YouTuber, mas a gente tem que ter autoconhecimento, auto... Autoanálise. A profissão de gente burra mesmo, vamos pro vídeo. Bora. Plantão. Plantão. Ô, caraca. Boda, plantão. Não tá na hora? Tá torando na hora, plantão. O bichão já acorda como se estivesse vendo Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa encarnada. Tôrando na hora, plantão. Assustado, tadinho, o bichinho tava soiando, tava soiando o que tava lá no mundo do Digimon. Tava longe, tadinho, olha, chegou a ficar confuso. É o mesmo que ele ia tá dormindo tão gostoso assim agora, nossa. Esse friozinho é bom, né, gente? Muita coisa, tá até de touca aqui, ó. Olha, ele ficou olhando com uma carinha, tentando entender. Fala, nossa, cadê o bichinho? O Digimon que eu tava pescando aqui, que eu não tô achando. Onde que eu tô? Tá torando aí. Não tá torando? Senta aqui pra procurar o quê, plantão? Vai ser preso agora, plantão. Sentou pra procurar um negócio no travesseiro, que tava embaixo do travesseiro. A cobertinha no quentinho. Que maldade, né, gente? Não pode nem procurar o negócio que tava no quentinho, no cobertinho, que já vai preso. Imagina você pegar a dormir. Tá torando na hora, plantão. É claro que esse negócio de soldado, né, esses vídeos de recruta, é muito comum a pessoa dormir ali no plantão. Claro, você fica o dia inteiro ali comendo coisa gostosa, cabecinha de frão. Você vê, tem, é, você fica, é, poxa, fazendo atividades bacanas, minerando o chão, limpando a sua alha. Você acaba ficando cansadinho mesmo, com o sol. Aí chega na hora do plantão, você não aguenta. Então o que mais tem na internet é vídeo de recruta dormindo no plantão. Tem um monte de vídeo de recruta dormindo. Olha esse daqui que bacana que eu encontrei aqui, olha. Caraca, o cara dormindo com o olho aberto, mané. É tanto soninho que ele esqueceu até de fechar o olho pra dormir. Falou assim, ah não, tá bom assim, não vou ficar com o zoião aberto mesmo, que menos esforço. É muito triste, né, pessoal? Uma situação complicada mesmo. Hoje, hoje a gente tá aqui no campo, não é só pra gente aprender, mas sim pra ser alguém na vida a mais. Vamos aproveitar esse momento no campo e o negócio está sendo melhor. E vamos fazer que o TG Pelotão seja o melhor de todas as companhias. Muito bom assim. Poxa, isso aí me deixou mal. O cara, coitado, se esforçando, tentando dar um discurso sincero, tentando abrir o coração. O cara ali atrás tá como? Pô, eu parava de falar na hora. Falo, pô, os caras vão ficar dando risada. Eu tô fazendo um bagulho sério que os caras estão zoando. Os caras estão dando risada. Não falam mais também, não quero nem saber. Não tá ninguém se emocionando, não. O cara tá passando a humilhação. Poxa, se esforçando, passando a verdade dele pras pessoas. Poxa, treinou essa porcariazinha aí uns dois, três anos pra falar na hora. Na hora certa, na frente do espelho. Ele falou, não, quando chegar na hora, e ela vai chegar, eu vou mostrar pra todos o meu valor. Tá me entendendo? Eu vou mostrar pra todo mundo, porque eu vim na Terra, através do dom da comunicação. Ele falando no espelho, falando assim, você vai conseguir, você consegue. Pô, eu ficava imaginando toda noite, na hora de dormir, imaginando. Puxa, como que vai ser? É bacana quando chegar a essa hora. É tão boa na minha vida. Se emocionando, lacrimejado, assim, com o discurso. Pensando, puxa, eu vou escrever uma coisa poderosa mesmo. Poderosa. O cara tá quase ele chorando, pô. Olha como que ele termina o discurso. Se emocionando mesmo. E respeito a mais adigo. E o outro tá como? É respeito a mais adigo. É mais especial a vida dele, pô. Que gostoso é poder rir de um otário que não sabe falar. Vamos rir. Olha como que o cara tá rindo. Esse sorriso aí tá carregado de maldade. O bichão tá tentando apreciar cada momento de alegria, subtraída, de subtração. Meu querido recruta, eu vou te dar uma palavra de conforto agora do fundo do meu coração. Que eu vi sua carinha e você tá triste. De verdade, né? Eles não estão rindo com você. Eles estão rindo de você. De você. Tá pra onde? Soldados treinando, legal. Vem aqui, rapaz. O que eu falei? Qual foi a frase que eu falei? Falei bem alto. Tem um ninho de magafa... Magafa... Maga... Paga o que, rapaz? Magafafo. Magafafo? Boa. Tinha um dez. Magafafo. Magafafo. Magafafinho? O que que é isso? Pô, esse aqui é interessante. Magafafo. Não sei se ele vai ajudar numa emergência. O que que é isso, manhã? Legal a iniciativa ali, mas pô. Não sei o que vai ajudar. Tá lá numa guerra, o cara saber travar a língua. O amigo dele falando assim, não, joga uma granada, uma bomba que o inimigo tá virando pelo flanco. Tá flanqueando. Ele fala assim, não, pô. Eu só fiquei na parte ali do trava-língua. O cara fala, que porra você tá falando no desespero, né? Claro. Faz alguma coisa, né, cara? Na fúria ali, pô. Faz alguma coisa. Daí o cara, pô, estufa o peito, reage assim, né? Daí o outro já pensa, pô, agora sim. Agora que eu vou ver aqui o resultado. Vai salvar a gente. Daí o outro começa. E aí, rapaz. Soldado Wesley Jr., 907, operador de bitoneira, criqui, rebocador de parede, eleito ao primeiro chapiscador eleitoral do estado de Rondônia. Excelente. Fui formado no campo, perdi na frente do major, atingi até o talo, comi o olho do porco, beijei o cu do coelho, selva. É isso que o Brasil precisa, é de soldados assim, peidou no, 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 no cu do coelho com o que é. Nossa, muito bom. Beijou o cu do... Mano, é assim, cara, isso daí foi o vídeo de Felca. E olha só, cara, você sabe, eu também não servia ao quartel, né? Na época que eu fui, eu também era tão estranho quanto o Felca, ele falou que é, eu era magricelula, pra quem não sabe. O Felca é bem mais alto que eu, acho que ele tem 1,90, sei lá, 1,95, sei lá. Ele é quase um jotaro da vida. Eu só tenho 1,83, eu sou meio mais baixinho, tá ligado? Mas na época eu tinha 60 quilos. Então imagina, um cara de 1,83 com 60 quilos. Eu era varapau, tá ligado? Bom, eu não fui tão humilhado assim quanto ele, né? Mas eu também sobrei. Mas provavelmente pelo mesmo motivo. Mas assim, eu lembro que na época quando eu ouvia falar, realmente, é, exército interativo e porra de bomba, você virava homem ali, tá ligado? Era tipo tropa de elite, meu irmão, treinamento dos caras. Mas olhando pra isso aqui, mano, acho que parece que caiu o padrão, bicho. O cara falou que beija o cu do coelho, que peidou na cara do xerife, que foi até o talo, que que tu tá ficando doido, mano? Que exército brasileiro esquisito. Bom, enfim, eu não sei como é que tá. Se você ainda tá aí no canal, de repente você tá pra servir o quartel, deixa nos comentários aí, o que que você espera dessa vida de militar. Ou se você já serviu, deixa nos comentários pra compartilhar aí a sua experiência, né? Na vida militar aí, do exército, do zelêndro, né? Fala pra nós aí, porque eu também não sei. Eu só tenho a vivência na parte de vigilância, de segurança e tal. Que, assim, não é a mesma coisa, mas tem que ficar na postura como se fosse um soldado, tá ligado? Mas, se você já serviu, deixa nos comentários aí, compartilha com nós aí os seus conhecimentos, tá bom? Achei bem interessante o vídeo do Felca. Bom, se tiver outro vídeo dele aí, que eu deixei de ver alguns, eu vi que esse daqui era o último, mas se tiver algum outro aí que não esteja nesses parões que eu falei no início, né? De pegadinhas ou coisas assim que ele esteja mostrando que seja perigoso. Tipo aquele do Resident Evil que ele falou, que ele só falou e eu vi e eu tomei os strikes. Enfim, se não for nesse estilo, pode comentar aí. E se tiver muito like pedindo nesse vídeo, eu estarei vendo com vocês, tá bom? Então, como eu falei pra vocês no início, os vídeos que tiveram um pouquinho de perigo em relação a essas paradas aí, eu tenho que tomar cuidado. Que eu ainda tô com aquele aviso aqui no YouTube, que não é strike, mas esse aviso a gente só toma uma vez. Ou seja, eu estou meio que na lista negra, por assim dizer. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, embora os strikes saíram, mas eu tenho que ficar de olho aberto, tá ligado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!